Eu ando tão nervoso pra te escrever Os versos mais profundos Eu roço no seu braço e passo sem mexer Feliz por um segundo É sempre a mesma cena, é só te ver no corredor Esqueço do meu texto, eu fracasso como ator Só tô deixando e fico olhando pros seus peitos Escorrego na escada, acho que assim não vai dar jeito Educação sentimental Eu li um anúncio no jornal Ninguém vai resistir se eu usar os meus poderes para o mal Educação sentimental Eu li um anúncio no jornal Ninguém vai resistir se eu usar os meus poderes para o mal Treino a tarde inteira o que é que eu vou falar Quando estiver no telefone Aquela hora em que o assunto acaba Não posso entrar em pane Te levar pra cama e te dizer coisas bonitas Vai ser tão simples quanto eu vejo nas revistas E falo de amor como uma coisa tão normal Como se não passasse de um encontro casual Educação sentimental Eu li um anúncio no jornal Ninguém vai resistir se eu usar os meus poderes para o mal Educação sentimental Eu li um anúncio no jornal Ninguém vai resistir se eu usar os meus poderes para o mal Educação sentimental Eu li um anúncio no jornal Quero ouvir Agora é esse Educação, 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 educação Educação sentimental Eu li um anúncio no jornal Ninguém vai resistir se eu usar os meus poderes para o mal Educação sentimental Eu li um anúncio no jornal Ninguém vai resistir se eu usar os meus poderes para o mal Vocês... É a primeira vez que eu toco na cidade Já sou recebido com esse carinho todo Eu tenho que voltar mais vezes, né? Eu vou tocar uma música de uma banda minha do milênio passado É, a maior parte de vocês não conhece Não tem idade para conhecer Ah, quem vê Vamos ver quem conhece Quem conhece aqui Heróis da Resistência? Do Google, né? Quem? Aham, que delícia Do YouTube, essas coisas Vamos lá, quem souber cantar essa canção, canta comigo, tá bom? Cliente e indeciso Ainda estou confuso Só que agora é diferente Estou tão tranquilo E tão contente Quantas chances de desperdi Sem quando o que eu mais queria Era provar pra todo mundo E eu não precisava provar nada pra ninguém Fiz em mil pedaços Pra você juntar E queria sempre achar a explicação Que eu sentia Como um anjo caído Fiz questão de esquecer E mentir pra si mesmo É sempre a pior mentira Mas não sou mais tão criança A conta de sabedur Já não me preocupo se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Eu vejo o mesmo que você Tão correto e tão bonito O infinito é realmente um dos meus e mais lindos Sei que às vezes uso palavras repetidas Mas quais são as palavras que nunca são demais Me disseram que você estava chorando Foi então que eu percebi Como me quero tanto Já não me preocupo se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Eu quero o mesmo que você Eu vejo o mesmo que você Eu sinto o mesmo que você Eu sei que você